Nós temos hoje que ter atenção ao tipo de tubo que é colhido e ao quantos tubos são colhidos. Então, nós temos várias marcas no Brasil, mas ainda tradicionalmente a maioria dos laboratórios trabalha com tubo de penicilina reutilizado no hospital e esterilizado, tá? Não tem problema nenhum, desde que siga todos, obviamente, os protocolos em relação à esterilização. Então, hoje, tradicionalmente, particularmente, na minha experiência, a maioria dos pacientes nós trabalhamos com quatro frascos, tá legal? Onde o primeiro frasco a gente deixa para microbiologia, o segundo a gente deixa para biologia molecular, o terceiro a gente deixa para bioquímica e provas imunológicas, síntese hidratecal, ADA, ácido lático, proteína, glicose, provas diferenciadas, até mesmo de avaliação correndo pareado com sangue de análises de rubéola, tapsoplasmose, cicercose e assim sucessivamente, e a citometria, a câmara de fluxo azental e a parte da citologia diferencial com ou sem pesquisa de células neoplásticas. Aqui também a gente pode estar utilizando esse frasco, caso tenha pesquisa de doença residual mínima para leucemias, a utilização de transfix para transportar esse material até a realização da citometria de fluxo, que é um ótimo. Isso hoje está muito consolidado, está muito bacana, está realmente sensível e profissional a essa parte, e muito útil a utilização da citometria de fluxo com anticorpos nucleonais marcados com fluorescência. Obrigado. 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 Obrigado.